galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o Marcao Gamer, tamo junto rapaziada! Fala rapazes do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal, Marcao Gamer. Galerinha, no vídeo de hoje, um vídeo inédito que eu nunca vi alguém fazer esse vídeo, fechou? Galerinha, vídeo inédito de como está retirando veículos especiais do complexo da vaga. Quem está me ajudando aqui é o Lauro, muito obrigado, Lauro, pela ajuda. E também queria mandar um salve pro meu parceiro Ronaldo, que também está na caixa com a gente, fechou? Salve Ronaldo, tamo junto. Galera, o que vamos precisar ter para conseguir fazer o glitch? Vamos precisar de um com e da Arena War, beleza? E dentro do seu com, uma moto única e na sua arena, uma moto única e um veículo para o amigo segurar, beleza? Galera, vamos lá para o amigo que tem que fazer. Turma, nessa parte aqui, vou ensinar como o amigo vai bugar, que vai te ajudar. Primeiramente, o seu amigo que vai te ajudar vai deixar a restauração dele na agência, restauração na agência com um veículo lá para fora, beleza? Ele vai deixar a restauração dele na agência e um veículo lá fora. Show aqui na agência? Vem aqui na frente do atendente, na frente do secretário aqui, levanta o celular. É daqui de quem vai ajudar, tá? Quem vai ajudar. Vem aqui em atividades. Vamos lá, queda de braço. Atividades, queda de braço. Amigos na sessão. Confirma, confirma o cara de braço. Inicia o cara de braço. Vem aqui na alteração. Veículos. Vem em veículos. Vamos lá. Devolver o veículo pessoal à garagem. Presta atenção aí galera. Devolver o veículo pessoal à garagem galera. Vem cá. Confirma duas vezes o veículo pessoal. Duas vezes o veículo pessoal, sentindo à direita. O veículo pessoal e aperta no primeiro veículo que vai aparecer. Fechou? De outra na preta infinita. Perfeito rapaz, isso tem que acontecer. Ali rapaz, você vai apertar duas vezes o veículo pessoal. Sentindo para a direita. Solicitar o veículo pessoal. E confirmar o primeiro veículo que apareceu. Ok? Agora galerinha. O seu amigo vai ser para o titânico ou para a missão. Ou você vai seguir alguém com ele diferente. Confirmar o primeiro e cancelar o segundo. Você apareceu aqui na agência. Travado. Perfeito. Isso tem que acontecer mesmo. Apareceu travado aqui. Agora o seu amigo. Vai estar subindo para uma missão. Lá perto da arena. No mata mata. Fechou? E a gente rapaziada. Vai estar ó. A gente não consegue iniciar nenhum serviço galera. Fica indisponível. Beleza? Então o seu amigo. Que vai fazer o glitch. Vai estar subindo para o serviço. Lá perto da arena. No caso o Lauro aqui. Vai estar subindo para um mata mata. Que fica lá pertinho da arena. Que fica lá pertinho da arena. Beleza? A gente vai seguir ele. O Lauro aqui ó. Já subiu. Já apertar start. Amigos. Vamos esperar aqui. Vem aqui no nome do amigo. Juntar seu jogo. No primeiro alerta. Você pede para o seu amigo sair da missão. Ok? Você confirma aqui ó. O amigo sair da missão. Você confirmou? Perfeito galerinha. A gente vai aparecer ó. Aqui em cima do círculo azul. Travado galera ó. Apareceu aqui. Travado. Beleza. Agora o seu amigo. Vai subir novamente para a missão. Nessa mesma missão que a gente está aqui ó. Nesse mata mata. E a gente vai estar seguindo. A gente está bugando 100%. Ok? Já estamos quase bugados já. O amigo subiu aqui ó. Para a missão já. Start. Vamos lá. Start novamente. Amigos. Vem aqui novamente o nome do amigo. Confirma o nome do amigo. Juntar seu jogo. Com o primeiro alerta. Você pede para o seu amigo sair. O amigo saiu. Na missão. Você confirma o alerta. Abriu seu alerta aqui ó. Confirma o alerta também. Pronto rapaziada. Já estamos 100% bugados. Para ajudar o seu. Para ajudar o amigo. A retirar os veículos do complexo. Beleza? Galera. É isso que o amigo tem que fazer então. Essa parte aqui de quem vai ajudar. Beleza? Quem vai ajudar a outra pessoa. Quem vai fazer o glitch. Não precisa bugar rapaziada. Quem for ajudar só que vai ter que bugar. Ok? Galera. Seu amigo bugou aqui já. Você já deixou a moto única dentro do seu com. E deixou a moto única na arena. A mesma moto que você deixou no com. Você tem que deixar na arena. Beleza? Vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Galera. Vamos voltar para a primeira parte então lá. Para a gente continuar o glitch. E ver o que temos que fazer. Ok? Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá normal. Tranquilo. Deixa eu ir aqui fora rapaziada. Deixa eu dar um corte. Tem um erro ali. O seu amigo entrou no seu veículo. No seu carro. Você vem aqui. Devolver. Devolver. Devolver o veículo pessoal garagem. Devolver o veículo pessoal garagem. Perfeito. Assim que você devolver. Assim que você devolver. O seu carro não vai ser devolvido. Beleza? Vamos entrar na arena de novo. Eu subi só no nível 1. E agora rapaziada. Vamos subir na nossa moto. Que a gente vai usar para tirar. Mandar ela para o lugar do veículo especial. Subiu na moto? Cedinha para a direita. Aperta B o balanço. Sair da oficina. Aperta ali ó. Sair da arena. Perdão tá? Sair da arena. Chegou aqui fora galera. Vamos levantar o celular. Vamos lá ó. E vamos ligar para o mecânico rapaziada. Sim. Ligue para o mecânico agora. Mas aqui ó. Mecânico. Vamos lá. Ligue para o mecânico. E agora galerinha. Ou você vai estar solicitando. O veículo especial que você quer tirar da vaga. Ou canjale. Antitumulto. Thruster. Qualquer um. No meu carro. Tirou o canjale ó. Você tirou o canjale. Apertou no veículo. Conta 10 segundos. Depois que você contou 10 segundos. Você pede para o seu amigo sair do veículo. 10 segundos. Vagar rapaz. Normal. O veículo saiu do veículo ó. Lógico saiu. Agora galerinha. Esta moto aqui. Pegou a placa do nosso veículo. Do nosso canjale. Ok. Aquele veículo que você segurou. A gente não perde. A gente vai perder o veículo especial do complexo. Ok. Vem aqui agora no seu com ó. Como meu veículo lá já era mod mesmo. Deu um problema. Ele pegou a placa zerada aqui então. Ok. Tudo certo. A gente vai para a direita. Confira. Mas é notado. Perfeito. Tem que estar uma moto aqui dentro. Rapaziada. Essa Nemesis aqui. Tem que estar outra dentro do seu com. Ok. Você substituiu aqui. Pronto rapaziada. Agora a Nemesis que estava aqui. Você já tem uma Nemesis lá na vaga do seu canjale. Ok. Vamos ligar para o mecânico aqui então rapaziada. Para mostrar para vocês. Que realmente. Agora primeiro rapaziada. Vamos comprar outras duas motos únicas. Para estar conseguindo colocar no lugar do. Do Chernobog. Da Truster. E do Antitubuto. Ok. É uma moto para cada um rapaziada. Tem que ser moto exclusiva. Não pode ser moto que você já tem no inventário. Porque senão vai dar ruim. Depois vai substituir. A moto que você está comprando é essa Double T. Aqui ó. Então é o seguinte. Eu vou comprar essa Double T. No Con. E na Arena War. Entendeu? Você vai comprar a mesma moto duas vezes. Eu comprei no Con lá. Agora eu vou comprar de novo. Lá na minha. Arena War. Em cima daquela moto Nemesis. Ok. Em cima da moto que você acabou de mandar para o complexo. Para a gente não ficar. Não dá nenhum problema. Vem aqui ó. Esse pessoal nível 1 ó. Nemesis. Vou comprar em cima da Nemesis. Então rapaziada. Em cima da moto que a gente. Bugou agora a pouco. Ok. E pronto rapaziada. Agora ó. Vou ligar para o mecânico. E lá no complexo. Para mostrar para vocês. Que realmente. A nossa Nemesis. Está na vaga do Canjale. Ok. Vamos ligar para o mecânico então ó. Vem aqui no complexo. E olha lá rapaziada ó. Moto Nemesis. Na vaga do Canjale. Muito simples. Muito fácil de fazer. Quem me deu essa dica. Para fazer assim. Mais seguro. Foi o Lauro. O Lauro é zica. O cara é. Desenrolado né. O cara é monstro. Então tá aí rapaziada. Moto Nemesis. Na vaga do Canjale. Aquele Canjale. Que eu tinha na vaga dele. Eu perdi tá rapaziada. Agora eu vou. Colocar outro Canjale. Na vaga dele. Você pediu. Chegou. Comprou as motos ali. Tudo certinho. Chegou já. Vem aqui na arena novamente. E agora turma. Vamos estar repetindo o mesmo processo. Mesma coisa. Massivo tá rapaziada. Massivo. Sai. Pega o veículo. Que você quer. Com o meu seguro lá fora. Sai com ele lá para fora. Então de novo. Vamos sair lá fora com ele. Então ó. Vamos lá. Sai aqui fora. Você desce do veículo. Desce. O seu amigo vai entrar no veículo de novo. E vai ficar dentro do veículo. Até você terminar o grito lá dentro. Ok. Agora eu vou entrar aqui ó. Vem veículos. Devolver o veículo para a sua garagem. Pronto rapaziada. Você devolveu o seu veículo para a sua garagem. Perfeito. Agora você vai na arena de novo. Galera. O glitch é muito fácil de fazer. Muito tranquilo. Não tem erro. Qualquer pessoa consegue fazer. Não muito fácil. Aproveite para fazer rapaziada. Glitch inédito. Nunca vi ninguém fazendo esse glitch. Retirando os veículos especiais pela arena. Entrou na moto. Sentia para o direito. Aperta B ou a bolinha. Sair da arena rapaziada. Assim. Sair da arena. Ok. Abra só aqui fora. Galera. Você vai. Vai trabalhar para o mecânico novamente. Clique para o mecânico. E agora turma. Você solicita outro veículo especial do complexo. Ou chornobog. Traster ou antitumulto. Ok. No meu caso aqui. Eu vou solicitar o chornobog. Beleza. Galera. Outra dica para vocês também. Se solicitou chornobog. Vamos solicitar aqui ó. Se solicitou o veículo rapaziada. Conta 10 segundos. Vamos aqui ó. Se solicitou o veículo. Conta 10 segundos. Um. Dois. E até 10. Ok. Olha. Outra dica para vocês também. Vocês marca a moto e o veículo. Tipo. Double T. Que é essa moto aqui. É. O amigo do veículo ó. Já pegou a placa do chornobog já. Ok. E por exemplo. Double T. Que é essa moto. Double T. Tracinho. Chornobog. Nemesis. Tracinho. Canjari. Para você não se perder. Tá rapaziada. Que no próximo vídeo. Vou usar. Confirma já anotado. E pronto. Essa moto aqui. Já está no complexo. No próximo vídeo galera. Vou ensinar vocês. A como colocar os veículos especiais. Na vaga original. Sem bugar vagas. Ok. Então marca as motos certinho. Que vocês estão pegando aí. Que vocês estão usando. Para não dar nenhum problema. Marca no papel. Ou no. Num grupo no WhatsApp. Ok. Vamos ligar para o mecânico. Então rapaziada. Ligar para o mecânico. Então. Para vocês. Agora tem a Nemesis. Lá no complexo. E a Double T. Olha lá rapaziada. Double T. Que é do chornobogo. E a Nemesis. Que é do Canjari. Beleza. Agora turma. Daqui para frente. É só repetição galera. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Beleza. Os dois últimos. Do lance tumulto na Truster. Que é tudo repetição galera. Você comprou. Você colocou a moto no complexo. No Con. Compre outras duas. Outras duas motos únicas. Que você não tem no seu inventário. Beleza. Qualquer moto rapaziada. Que você não tem no seu inventário. Lembra. Eu vou comprar a Hakusho aqui ó. Você compra a Hakusho então. Por exemplo. Vou comprar no Con. E vou comprar na Arena. Em cima daquela moto. Que a gente acabou de usar. Beleza. Carinha. Vou dar uma aceleradinha aqui. Quando a gente estiver chegando no Con. Com a última moto. Eu volto com vocês. Beleza. Vai acompanhando o vídeo aí. Que é só repetição galera. Fechou. Logo eu estou de volta com vocês aí. Bora. Tchau. 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 Calera. Chegando no Con. Última moto. Vamos confirmar o armazenotado. Pronto rapaziada. Agora. Os seus quatro veículos especiais. Que você tinha no complexo. Já era rapaziada. Agora. As quatro motos que você usou aqui. Elas estão no lugar dos veículos especiais. Ok? ok eu vou ligar para o mecânico então ó só para confirmar para vocês que realmente tá com as quatro motos lá no complexo ok rapaziada ó minha handblade que é a thruster neblis que é o canjale double t que é o chornobol que é a rakushou que é o antitumulto beleza rapaziada marquem no papel aí as motos e o veículo que você tá usando tipo assim ó rakushou antitumulto neblis é canjale ok carinha lembrando aqui para vocês depois que você colocou todas as motos no complexo você compra um elege RH8 dentro do seu com ok e depois você compra um RH8 dentro da sua arena em cima daquela última moto que você usou beleza compra aqui o elege ó depois que você usou colocou todas as motos no complexo as vagas especiais beleza compra outra aqui então rapaziada ó lá na arena war agora você já comprou no seu com compra na arena war então em cima da moto que você usou a light blade no meu caso carinha perfeito comprou elege nos dois na arena no com perfeito show de bola ah olha galerinha eu vou estar indo lá para o meu complexo para mostrar para vocês que realmente a vaga dos veículos especiais fica invisível mas você não pegou sua vaga o que está na vaga lá é as motos ok vamos lá então chegando aqui no complexo rapaziada vamos lá então dá uma aceleradinha aqui ó até lá é longe rapaziada não dá não pera aí como vocês podem ver ó eu não tenho nem o eu tinha todos os veículos especiais rapaziada eu tinha um titumulto tinha chornoboga e como vocês podem ver aqui eu não tenho mais nenhum mas não se preocupa rapaziada as vagas não estão bugada o que estão nas vagas é as motos que você usou na arena war beleza no próximo vídeo então rapaziada vou ensinar vocês a como está colocando os veículos especiais morte que você pega do amigo aqui nessas vagas sem bugar nada rapaziada retirando certinho tudo com calma tá rapaziada você não vai bugar nada então se você gostou do vídeo arrebenta no botão de botão de like se inscreva no canal compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificações qualquer dúvida pode escrever no comentário que a gente resolve para vocês fechou muito obrigado laro muito obrigado do ronaldo tamo junto sempre rapaziada é nóis galerinha e até o próximo vídeo turma tchau tchau e é nóis boa semana para vocês e é nóis rapaziada até o próximo vídeo falou